Já tô por aqui das suas palavras Que falam, falam, falam e não dizem nada É sempre assim, a mesma piada Flores e mentiras ensaiadas Quer de novo o beijo que te alucina Quer, então me dá a prova Faz o que eu quiser, agora se vira Pega o caderninho aí e anota Quero a lua embrulhada no papel de seda rosa Mil estrelas penduradas no meu quarto agora Quero aqui no meu quintal uma montanha inteira Quero o mar inteiro dentro da minha banheira Se vira Se vira Se vira Se vira Se vira Se vira Faz o que eu quiser, agora se vira Pega o caderninho aí e anota Quero a lua embrulhada no papel de seda rosa Mil estrelas penduradas no meu quarto agora Quero aqui no meu quintal uma montanha inteira Quero o mar inteiro dentro da minha banheira Se virar Eu quero a lua embrulhada no papel de seda rosa Mil estrelas penduradas no meu quarto agora Quero aqui no meu quintal uma montanha inteira Quero o mar inteiro dentro da minha banheira Se virar 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 Obrigado.